Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez, já deixa a sua inscrição, aperte também o sininho para as notificações e claro, deixa aquele like aí para ajudar o vídeo e o seu comentário, que é o mais importante, eu vou lá responder e também vou dar coraçãozinho. Bem gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre o nosso querido Gugu. Pois é, meses se passaram e ainda não conseguimos realmente ter a verdade, né? Quer dizer, há uma verdade que vem de Orlando, onde os médicos falaram que realmente foi um acidente e o laudo médico ficou por isso mesmo, foi uma coisa muito rápida que realmente nos deixou um pouco confuso, né? Porque eu acho que uma morte assim, gente, ninguém morre assim caindo de uma altura razoavelmente tão baixa, né? Principalmente, no início eles anunciaram que ele só tinha machucado o rosto, vocês se lembram disso? E logo depois apareceu então que ele tinha quebrado várias partes do corpo e que realmente o corpo dele tinha ficado em pedaços, né? Para começar essa história eu achei muito estranho, porque realmente, né? Por que que falaram que ele só tinha machucado o rosto e logo depois, né? O corpo todo aparece machucado. Muitas teorias apareceram, né? Muitas pessoas falam que é acidente, muitas pessoas falam que foi realmente ingenuidade do Gugu porque ele não conhecia, né? O que que ele estava fazendo lá em cima, né? No ar-condicionado. Só, gente, que por mais ingênue que uma pessoa seja, ela vai ser informada com o funcionamento da casa, entendeu? Então, eu acredito que... Eu gostaria de acreditar que fosse acidente, mas realmente, a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Como que o Gugu, um senhor de 60 anos de idade, morador aqui dos Estados Unidos há tantos anos, não sabia que se ele pisasse no local errado ali, no sótão da casa, ele poderia cair, se machucar e morrer, né? Alguém, provavelmente, informou ele disso. Além disso, esses trabalhos assim, normalmente, esses condomínios têm pessoas disponíveis que trabalham só pra isso. Então, você só liga e a pessoa já vem e tenta resolver o problema, né? Principalmente uma pessoa com tanto dinheiro como o Gugu. Ah, mas ele queria tentar viver uma vida normal, ele queria, né, fazer as coisas ele mesmo. É, eu entendo isso, né, gente? Você querer limpar alguma coisa da tua casa, né? Mas mexer um equipamento lá em cima, que você realmente não tem muita ideia como funciona. Vocês não acham estranho isso? Outra coisa também, né, que já comentaram aí, é sobre um possível vizinho que teria visto o Gugu caído no seu jardim. Isso, do lado de fora da casa, né? Tem aquelas gramas lindas, maravilhosas. E um vizinho disse que viu o Gugu caído e que provavelmente ele estaria machucado. Então, saiu também a teoria de que provavelmente ele tenha sido espancado e, depois de morto, né, levado pra dentro da casa pra, né, montarem ali aquela cena, aquela situação, né, pra não... Pra quem fosse investigar, né, porque realmente eu acredito que a polícia americana não investigou nada. Eles simplesmente ouviram as pessoas que estavam ali e acreditaram e ficou nisso mesmo, né? Eu realmente não acredito na hipótese de acidente, eu não acredito na hipótese de que ele foi ingênuo, porque o Gugu não era bobo, o Cagu era uma pessoa muito inteligente, ele sabia como funcionava essas casas. Eu realmente gostaria muito que a polícia americana tivesse investigado isso mais a fundo, né, porque, gente, tá muito estranho, muito estranho isso. E agora vendo essa família, né, brigando com unhas e dentes, né, pra... pela herança, pra ficar com os bens do Gugu, né, nos levanta mais ainda a orelha, né? Gente, o que que tá acontecendo? Ah, e o Marcelo, amigo do Gugu, que deu várias entrevistas, em cada entrevista ele falava uma coisa diferente, né? Ele não coincidia o que ele falava em uma entrevista com a outra. Vocês não acham isso estranho? Gente, vamos continuar investigando. Eu realmente gostaria de acreditar que fosse um acidente, né, pra acabar logo com essa história, mas algo tem de errado nessa história toda, e mais cedo ou mais tarde nós vamos descobrir. Deixa aí o seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião. Também deixa o like, se inscreva no canal se você é novo aqui, e aí eu vou lá dar o coraçãozinho e vou te responder, beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.